Na próxima semana do dia 27 ao dia 31, Sorriso recebe o projeto IR, a melhor forma de incluir do governo do estado, que consiste em visitar municípios aqui do estado de Mato Grosso com dois caminhões, o caminhão do Hemocentro e também o caminhão do Cridac. Para que os municípios recebam esse projeto, o governo do estado fez parceria com as secretarias municipais de saúde. Portanto, do dia 27 ao dia 31, o centro de eventos aqui, José Riede, irá receber o caminhão do Hemocentro para coletas de doação de sangue e também de medula óssea pela primeira vez. Já no caso do caminhão do Cridac, que é o Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Correia de Cuiabá, ele estará em frente ao Centro de Reabilitação Renascer aqui de Sorriso para avaliar pacientes ortopédicos, ou seja, para fazer a doação de muletas, cadeiras de roda. Então, durante a semana que vem, o município receberá estes dois caminhões. O que nós estamos dando é só suporte para eles, fazendo a divulgação que vocês estão ajudando nesse momento, mas é tudo pelo Hemocentro, pelo governo do estado, pela Secretaria do Estado de Saúde e nós estamos ajudando na logística. As pessoas que quiserem doar é só comparecerem, tem que ter uma triagem antes ali, porque tem pessoas que já tiveram doenças que não podem doar, tem pessoas que estão abaixo do peso, não podem doar, acima ou abaixo da idade mínima não podem doar, mas a grande maioria, 90% das pessoas podem ser doadores e esse sangue pode doar uma vida. Como também da medula óssea, quem tem a vontade de dizer, eu quero ser doador, e muitos tocam no coração aí, olha, vou deixar lá uma amostra da minha medula para se alguém precisar eu poder ser um doador. É só comparecer no dia, no caminhão do Hemocentro, que será feita a coleta ali mesmo. Eles têm sala de coleta dentro do caminhão e com muita tranquilidade, esse material será coletado, levado para Cuiabá, feito análise, que sempre é feito análise do sangue, não é disponibilizado logo que se retira, é feito um tratamento do sangue e do líquido da medula e depois disponibilizado para o estado. Principalmente em relação à medula, né? Aqui na região não tem coleta. Não temos, é um serviço novo que está chegando, aliás, várias pessoas já tentaram até fazer campanhas aqui, né, de coleta de material de medula óssea para doação, mas nós não temos estrutura aqui. Então, com esse caminhão já vem essa estrutura que muitos estavam aguardando e cobrando que tivessem. Para a carreta do Cridac, que promove o acesso a órteses, próteses e outros meios auxiliares de locomoção, é preciso que o paciente esteja regulado, ou seja, devidamente encaminhado pela unidade de saúde e já tenha passado pela triagem da central de regulação. Vai ser feito ali também avaliações de pessoas amputadas, né, quem precisa de uma prótese fazer medição, por exemplo, prótese de perna, prótese de braço, enfim, também estarão sendo feitas. Qualquer informação, qualquer notícia sobre isso pode ser tirada ali mesmo, no Centro de Reabilitação Renascer, pode ir lá, funciona o dia inteiro, todos os dias da semana, das 7 da manhã até as 6 da tarde, e lá você pode fazer uma pré-inscrição, é tudo gratuito, tudo gratuito. As unidades estarão atendendo das 8 às 17 horas.